Ford EcoSport, ano 2007, aquela mesmo da primeira geração para você que quer um carro funcional, usual e não quer um carro um pouco mais simples, quer estar num carro mais bacaninha, tem uma excelente opção para você. Disponível para venda, essa EcoSport, ano 2007, vocês vão notar que ela tem algumas coisinhas de diferente, né? Então nesse vídeo preliminar, estou só batendo a câmera para vocês verem por cima o carro, né? O carro, inclusive pensei muito em ficar para mim, para ser o carro de dia a dia, mas não é o momento, então eu decidi que realmente é um carro para venda e, enfim, é um carro que está bem bacana, tem pouca coisa para ser feito, né? Vocês estão vendo aqui que ele está um pouquinho mais alto do que o convencional, ele tem um lift, a altura dele está um pouquinho maior, para ele de fato ter o funcionamento de uma SUV. tem o bagageiro, que acompanha o carro, vai acompanhar o carro também, todo preto, né? Olha, o black, está bem bacana. Ele é um carro 2007, tem algumas coisinhas para serem feitas, né? E o preço está abaixo da tabela, né? Olha só, precisa de um cuidado aqui no estofamento, tá? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês a parte de trás, essa porta está com aquelas travas de criança. Olha só, aqui a parte de trás, tudo perfeitinho, né? Quem quiser também, eu até consigo entregar com o estofamento todo arrumado, tá? Mas aí é questão de valores. Eu quero chegar no menor preço possível, então deixar para o próximo dono cuidar desses detalhes, certo? E aí, para você que precisa aí de um porta-mala grande, espaçoso, a EcoSport vai ser uma ótima opção para você, certo? Se você gostou do carro, curte aí, compartilha. É um carro que pode ser seu, está em um preço bem bacana, pouquíssima coisa para se fazer, bem cuidado, bonito. É um carro 2007, mas com funções de SUV, né? É uma mini SUV, mas afirmo para vocês que ele cumpre aí um papel de SUV. Manutenção de Fiesta, robusto, barato, acha a peça em todo lugar. Então é isso, se você está procurando um carro, fica aí a dica do Ford Fiesta. Valeu, abraço! E aí